Hoje em dia você fala o que tem, sem dinheiro você não é ninguém O filho da puta quer julgar você né, pela sua aparência, pelo seu estilo, tá ligado? Pela sua cor, seja mais você Chega aí quem sabe mais, não há segredo, o mundo hoje em dia tá virando um pesadelo Chega aí quem sabe mais, não há segredo, muitos aqui matam o dinheiro Um mundo cheio de traição, não tem amor verdadeiro, perde o mais fraco, o mais forte, sinto o dedo Vários tiros, na madruga morreu, quem foi o primeiro? Tô fora dessa, nem vi, mas tô ligeiro, ando sempre desarmado, mas cê viu aquilo Tá parecendo um faroeste, isso é um perigo, os cara quer ser bambambam, mas sempre leva tiro Olha o moleque que tá crescendo, ele tá vendo isso, quando crescer vai querer ter um oitão bonito Pra querer matar o cara que virou seu inimigo O pesadelo começa dali, não pense assim, não vai agir de forma bruta neguim Chega aí quem sabe mais, não há segredo, o mundo hoje em dia tá virando um pesadelo Chega aí quem sabe mais, não há segredo, muitos aqui matam o dinheiro Chega aí quem sabe mais, não há segredo, o mundo hoje em dia tá virando um pesadelo Chega aí quem sabe mais, não há segredo, muitos aqui matam o dinheiro De repente, eu paro e penso, esse mundo real é só dor e sofrimento Não queira fazer o mal, porque Deus tá vendo Eu quero visar o amor e demonstrar meu talento No meio, a escuridão, eu procuro a luz O Senhor é a chave, Ele que me conduz Mas eu sou aquele cara que não anda de capuz Com boné, a barreta, o sangue, a frente e a luz Malandro quer sorrir, quer mostrar sua firmeza Longe do todo mal, perto das princesas Eu quero ver o jardim, repleto de natureza Olha quem quer o sossego, é uma olimpusa Chega aí quem sabe mais, não é segredo O mundo hoje em dia tá virando um pesadelo Chega aí quem sabe mais, não é segredo O mundo hoje em dia tá virando um pesadelo Chega aí quem sabe mais, não é segredo Muitos aqui matam o dinheiro